Só tinha mais um, mano. Só tinha mais um ali. Eu vou meter a move pra ele, mano. Vou meter a move nele. Vou dar ali bala, hein. Mete a move aqui do caô. Eita. Eita. Vou botar a CC Altona. Vou meter a move, ó. Eita. Ui. Agrede ele. Eita. Que isso. Fascista muito alta, Viada. O homem é bom, tá? Fascista muito alta. Tá linda. O moleque é bom. 22, Marcelo, miserável.